O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, é o Natanzinho falando de amor Quero dizer que eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Arriba Aqui no fundo do sul a novinha me falou Eu quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Parararara, parararara E aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero, quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Pararararara, parararara Parararara Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, toma, lavada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, toma, toma Toma, lavada Toma, lavada Rebolando o leitinho Joga a raba Vai carai Toma, lavada Toma, lavada Toma, lavada Rebolando o leitinho Joga a raba Vai carai Joga a raba Natanzinho Bota no balanço A baguncinha A baguncinha A baguncinha Natanzinho Vai Aqui no fundo do sul A novinha me falou Quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Parararara Parararara Aqui no fundo do sul A novinha me falou Quero, quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Parararara Parararara O Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você louca na jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, toma a lavada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você louca na jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, toma a lavada Toma a lavada vai Toma a lavada vai Rebolando o leitinho Joga a raba Vai carai Toma a lavada vai Toma a lavada vai Porque a bola do leitinho Joga a raba vai Vai carai Oi bebê, rolei um game pra gente zerar lá em casa Vem Oi bebê, cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente, um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida e um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gostar da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair, você para no quarto, fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair, você para no quarto, fica de quatro pra mim Vai se cair no um, tu tá tapa no bombom Se cair no dois, fica pra depois Ou se cair no três, eu te pego outra vez Se cair no cinco, tu fica comigo Se cair no seis, tudo outra vez Se cair no seis, tudo outra vez Oi bebê, cadê você? Cadê você, bebê? Coloca aqui em casa Bolei um game diferente pra gente, tá? Oi bebê, cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente, um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida e um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair, você para no quarto, fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair, você para no quarto, fica de quatro pra mim Vai se cair no um, tu tá tapa no bombom Se cair no dois, fica pra depois Ou se cair no três, eu te pego outra vez Se cair no cinco, tu fica comigo Se cair no seis, tudo outra vez Se cair no seis, tudo outra vez Oi bebê, do complexe Manda na favela de idade O som no último vão Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Vou botar o lança perfume Os amigas que tá minha Da a família PH Os amigas que tá minha Vai, 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 vai da faela Chora, Natanzinho Voltou com tudo Ele tá incansável, imparável Calma, Natanzinho Vai devagar, meu filho Não precisa desse swing todo Vai, minha filha Eu falo na favela de nada O som no último volume Vou voltar num baile mais tarde Vou usar o lança perfume Porta água aqui pra dar o rolé Pra aspirar e abrir o volume É que nação a luz O Natanzinho, bota Vou rolar na favela de nada O som no último volume Eu vou voltar num baile mais tarde Vou usar o lança perfume Chamar o li pra dar o rolé Com a aspirar e abrir o volume É que nação a luz O Natanzinho balança Os amigas que tá bem É o PH, é o PH Os amigas que tá bem É o Natanzinho e o Neymar Os amigas que tá bem Vai, 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 vai... Oi, esse menino no bens Lucas Bens Essa alívia, sua cura pra ressaca Natanzinho e Semed juntos Alô, Dudu Dudu Olha o swing aí, Duduzinho Alô, prêmio Sércia É o salão de beleza do meu carro Ai, Natanzinho O Natanzinho voltou O menino tá aí Com swing, com balanço Alô, Iaga Raiz Iaga Raiz Natanzinho Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando Eu não posso, então fala Tem que te machucar Eu só falo a sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem bala Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Com a tristeza passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E o menino é cavalo Eu vou precisar de uma sala Eu só vou deixar uma atenção por toda favela Tô te esperando, já vou nem mais uma vela Vem com a minha distração Vai minha filha Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair É o Natanzinho, Natanzinho Bota no forró Balança, balança Vai Natanzinho Alô Felipe Amorim, alô Mas fala Quem que te machuca No sofá, na sapalha Que te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem falar Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Quanto tensão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E minha cavalo Eu vou precisar de uma sala Mas só vou deixar uma atenção por toda favela Tô te esperando, já vou nem mais uma vela A minha distração Minha distração foi a Anitta e Miami Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Eu vou te levar aqui Olha que eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ó, bateu a ressaca, amigo Essa livre Essa livre e cura a sua ressaca E deixa novo em folha César se mede e natazinho juntos Caranguilha se comenda Carlinhos maia gostoso Carlinhos maia gostoso Que eu estou incluído Eu amo Deus leu Que eu estou Państwo Eu amo Sabe Deus leu Que eu estou Eu amo Euינense E Drum Eu sou Eu amo E Amém Meu computador Eu amo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Refletiu nos meus olhos, adeus, solidão Das histórias que se cruzam sem intenção Obstível pra alma, minha inspiração Por voar minha existência, imaginação Quando fecho os meus olhos, sempre posso sentir os seus olhos e seus lábios sorrindo pra mim Dado nesses seus olhos, mais de inspiração E eu vou cantar pra ela E eu vou cantar pra ela E eu sempre a quero mais Eu vou dizer pra ela Que ela é a luz que me traz paz Quando a saudade aperta, lembra do Natanzinho Deixei rimas que nunca cantei pra ti Tira sol, beija o sol Dava pra sentir pro todo o corpo Era amor Era amor Tornou dor E o tempo curou Mas era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Todos os versos que eternizei O sabor Já passou Pra casar E não nasci para o amor Só na danzinha Só na danzinha Tocando seu coração Sofre não, amor Em cada esquina É quem passei Te deixei rimas Que nunca cantei pra ti Gira sol Veja o sol Dava pra sentir pro todo o corpo Era amor Tornou dor E o tempo curou Mas era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Todos os versos que eternizei E o sabor Já passou Pra casar E o nadanzinho Não nasceu pro amor Ô saudade do Carvalho Ô saudade do Carvalho Carvalho da ladeira Alô Vitinho Alô Lobinho Alô Lobinho Veja só você Veja só você Por aí sofrendo Desfriar e com brasa E olha como eu tô O mudão E olha como eu tô Beijando E olha como eu tô E olha como eu tô E olha como eu tô E eu tô Beijando na boca Na cama com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser O beijando na boca Na cama de outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser É o netazinho falando de amor Pixbets, o melhor do Brasil Essa livre É o netazinho Mas se não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram qualquer um Do rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o laral do meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o laral do meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama E prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra É o netazinho Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram qualquer um Do rolê Olha que tira essa pulseira do meu braço Bota o laral do meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o laral do meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro O netazinho tá largando Essa vida de pilantra Já larguei É desenhar um centinho, tá? Novinho, espio e funk Tua sentada é good Sou criado e fortável Então tu não se ilude Ela falou baixinho Não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Ainda trazendo Essa é a cara do meu amigo Lucas Guimarães Vai, Lucas Ô, saudade da Casa da Barra Eita, volta Zero, oito, se quer muita onda Pra eu Elas muito louca de mim Ai, meu Deus Finge que eu sou prancha e sobe em cima Que eu vou te mostrar Que eu sou melhor que o Medina Olha, pega high looks E eu vou te buscar Parar nas lunas, nóis e passear Paredão ligado Nóis na vista Mas bota um biquinite lá Do que eu vou colocar Novinho, espio e funk Tu acertada é good Sou criado e fortável Então tu não se ilude Ela falou baixinho Não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Novinho, espio e funk Tu acertada é good Olha, sou criado e fortável E tu não se ilude Ela falou baixinho Não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Novinho, diretozinho Oh my God, diretozinho Cadu Martins Sucesso é esse, minha filha Ele é diferente, ele é diferente Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Sua proteção é tudo o que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar no patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos Tá com o pacote Dentro da mala Cortando forte Dentro da sala Liga-se mod Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Tá remoada Tem-nos Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Mete um show que vai te desfazer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha o menino aí De volta O teto todo espelhado, já indica sacanagem Aí do que a gente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de quatro, do jogador, eu fico de lado Do jogador, solta, balança na danzinha Vou te pondendo um gostosinho, dando um tapa na tua bunda Vou te olhando na sua cara, que sempre pede mais uma Vai, vai, mais ruim, vai, mais ruim Só mexo, cresço, casste, nada, sem machucar Tu jogador dentro, eu fico de lado Tu jogador dentro, solta com força, vagabundo Pra me deixar de chotar Toto fica de quado, tu jogador dentro, eu fico de lado Tu jogador dentro, solta com força, vagabundo Pra me deixar de chotar Volta do Contunto O teto todo espelhado, já indica sacanagem A hidroquete tá no boto, já indica sucessão Eu fico de quatro, tu joga trinta, eu fico de lado Tu joga trinta, só tá com força vagabundo pra me deixar de fudar Vou te fudendo gostosinho, dando tabola Tá só à bunda, eu vou olhando pra cara E sempre pede mais um Eu machuca, acho que eu machuca, mais, tocar Eu fico de quatro, tu joga trinta, eu fico de lado Tu joga trinta, só tá com força vagabundo pra me deixar de chutar Eu fico de quatro, tu joga trinta, só tá com força vagabundo pra me deixar de chutar Vai, atazinho, machuca, mais, machuca devagar Vai devagarinho Natanzinho, Natanzinho Natanzinho tá aí vida, passando na sua porta Vai Natanzinho, devagarinho Alô Tão Braga Maratão, Maratão Ô baby, eu tava na rua da água, de coquinha, de radinho Tu me avistou do nada, chegou com os babi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e saca na glocara Vai minha filha Eu tava na rua da água, de coquinha, de radinho Tu me avistou do nada, chegou com os babi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e saca na glocara Não sei se é teu jeito ou teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua Acordo, eu bebo, sou tu da madruga Tá comendo, foi do mesmo, ela pede dentro Tá comendo, foi do mesmo, ela pede dentro Mas eu bebo, eu tava na rua da água, de coquinha, de radinho Tu me avistou do nada, chegou com os babi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e saca na glocara Mas eu bebo, eu tava na rua da água, de coquinha, de radinho Tu me avistou do nada, chegou com os babi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e saca na glocara A férias é ele, é Netinho Show, balança, show e porte A melhor do Brasil A loja de dois de um, tá, Deusinho, meu amor Tião, fiquem espert É o Natanzinho Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Ou vai ter vaquejada lá no sítio Eu paro e não ligado até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que a noite promete e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição eu vou pegar você também Bora, bora, revoar Bora, bora, revoar Bora, bora, revoar Natanzinho com o Neymar Bora, bora, revoar O Jotinha já tá lá Bora, bora, revoar O Gil Cebola vai chegar Bada, tazinho Balança, balança Olha, mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegou Perguntando onde é roleta e vaquejada na fazenda marovim Eu parei dando um iazinho até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto, bora aproveitar Porque a noite é nossa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Cuidado que o Natanzinho vai pegar você também Ai, Natanzinho Devagar, Natanzinho Não para, revoar, bora, bora, revoar Prendo o mar, ouviram Para, andando o maracujá, bolhazinho, meu filho Olha o prefeito do Arapa, o Leão Fernandes vai estourar Bora, bora, revoar, bora, bora, revoar Vai, Patinho, o homem mais apaixonado do Brasil Arapa, a favor, bora, revoar, bora, bora, revoar Pra, a favor, bora, revoar, bora, revoar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL